Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando bom, se você não é inscrita no canal ainda, tá perdendo tempo minha amiga se inscreva, ative o sininho, deixa um like, um gostei se você já tá gostando do canal, já tá gostando dos vídeos que eu estou trazendo toda semana deixa um gostei, é muito importante pra mim, vai ajudar bastante meu canal a crescer tá bom? vou contar com a sua ajuda bom, a dica de hoje é este lacinho de pelúcia minha amiga olha que graça que ele ficou, muito fofo e eu não coloquei nem no bico de pato e nem na tiara eu só fiz o laço, eu ensinei a fazer o laço e aí você vai usar a sua imaginação você pode também colocar numa roupa, enfeitar alguma coisa, enfim eu só tô trazendo a dica dessa fofura aqui pra você, tá bom minha amiga? bom, antes do passo a passo, eu quero dizer pra você que lá no final do vídeo eu vou te dar um presente obviamente você que é iniciante agora no artesanato, ou até mesmo você que já é artesã, artesão e precisa aprender a vender o seu artesanato que todo mundo reclama acabou o seu problema, eu vou te dar um presente que é um mini curso com 8 aulas com a Karine Otto ensinando você a vender o seu artesanato só que pra mim te dizer, como você vai ganhar esse brinde, esse presente primeiro você vai ter que assistir o passo a passo até o final que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como que eu vou te enviar esse mini curso combinado? então eu te espero lá no final do vídeo, bora ao passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo de hoje vamos precisar de um pedaço de pelúcia na medida de 15 cm, minha amiga, nós vamos dobrar ao meio com a pelúcia para dentro, dessa maneira que eu estou fazendo e vamos costurar apenas nas beiradas e deixar mais ou menos uns dois a três dedinhos sem costurar ok? então, só nas beiradinhas, tá bom? se você tiver máquina, você pode costurar se não, costure a mão como eu estou fazendo que é bem rapidinho, bem fácil de fazer tá certo? muito bem vamos fazer esse alinhavo, essa costura, na verdade e vai ficar assim, ó tá vendo? com um buraquinho no meio agora, o que nós vamos fazer? nós vamos dobrar dessa maneira e vamos costurar nas duas pontas aqui, tá vendo? e aqui também, ok? muito bem e vai ficar assim, olha tá vendo? bem simples agora, nesse buraquinho nós vamos desvirar o nosso lacinho bem fácil, tá bom? e ele vai ficar assim ok? vamos pegar novamente a linha agulha vamos achar o meio e vamos alinhavar com quatro pontinhos certo? vamos passar três voltas de linha e arrematar já deu formato de lacinho tá vendo? que fofo agora sim vamos pegar a fita número dois e vamos fazer o acabamento do nosso laço vamos passar cola quente e fazer o acabamento muito fácil, né minha amiga? dá pra você fazer vários desses e fazer na tiara fazer no bico de pato colocar em roupa enfim agora sim vamos fazer o acabamento com a manta de strass tá vendo? bem facinho é só colar e já está pronto o nosso laço agora depois que nós colocarmos esse strass antes de colocar o strass aliás você pode colocar ou no bico de pato ou na tiara é opcional eu só estou dando a sugestão do laço agora o que você vai fazer aonde você vai colocar fica a seu critério tá bom minha amiga? o laço é apenas uma sugestão agora sim vamos pegar o nosso botãozinho pra enfeitar que também é opcional tá bom? e eu costurei que ficou mais fácil e mais seguro faça o mesmo com o seu ou cole se você preferir olha já fiz o laço ele já está pronto eu achei que ele ficou uma graça agora você pode usar como quiser tá bom minha flor? olha que graça que ele ficou gente eu estou muito apaixonada por esse laço vocês gostaram? se você gostou minha amiga deixa um like aqui pra mim e se inscreva no canal e eu vou te esperar no próximo vídeo que gracinha que gracinha facinho de fazer né minha amiga? muito gracinha dá pra você usar um montão de lugar esse lacinho pode fazer ele com um bico de pato na tiara em pé enfim o que você quiser fazer com ele muito lindo né? ah Debbie cadê o nosso presente? o mini curso muito bem lembrado pra você adquirir esse mini curso com oito aulas com a Karine Otto eu vou deixar o link aqui do meu whatsapp direto você vai clicar lá e vai dizer o seu nome e vai dizer Debbie eu vim do youtube eu quero ganhar o mini curso muito bem eu vou te enviar diretamente no seu whatsapp tá bom? eu vou deixar o link aqui embaixo vai lá acessa e deixa o seu nome e diz que tá vindo do youtube que eu te entrego esse mini curso bem bacana bem legal mesmo tá bom? conto com a sua ajuda deixa um gostei se você gostou desse vídeo e se você não é inscrita no canal minha amiga se inscreva ative o sininho porque toda semana tem vídeo novo aqui combinado? beijo até o próximo vídeo tchau tchau